Olá pessoal do canal Chuvas no Nordeste. Nós neste momento estamos verificando uma aproximação bastante forte de uma borda do vórtice ciclônico de alto níveis aqui próximo ao litoral do Rio Grande do Norte. Vejam só a movimentação das nuvens descendo de norte para sul deste lado e deste outro lado de sul para norte. O que a gente vê é uma aproximação cada vez maior ao litoral do Rio Grande do Norte. Vejam só, já tangencia neste momento o litoral do Rio Grande do Norte, as nuvens que descem da região onde fica a zona de convergência intertropical. É claro que neste momento a zona de convergência intertropical está muito acima, mas vejam que este movimento vem de cima para baixo, provavelmente já traga chuvas da Zizit, de um momento isolado. Ontem nós tivemos no Rio Grande do Norte, na região do Ceritol, na região central, nós tivemos chuvas de até 80 milímetros em São Vicente, no Rio Grande do Norte, essa região. Com essa aproximação do Veicã, uma das bordas está aqui no Rio Grande do Norte, é possível que nós tenhamos de hoje até sábado, domingo, chuvas no Rio Grande do Norte, Paraíba e podendo chegar a Pernambuco também. Vejam só que a gente já tem a entrada de alguma umidade aqui na região litorânea, no Agreste, a gente já verifica a entrada de nuvens. Não é a principal ainda, que é essa mais amarela, escuro, mas temos aqui um verde clarinho, então você verifica que já existe a entrada, trazendo mais nebulosidade para o Rio Grande do Norte e umidade. Vejam que está vindo o oceano Atlântico, já chega com alguma carga de umidade. Traz umidade, nós podemos ter chuvas no Rio Grande do Norte dentro desses 3, 4 dias. Lembrando que hoje, 21 de dezembro de 2022, começamos oficialmente o verão no hemisfério sul. Isso é importante, que já facilita chuvas na região do Nordeste. Nas outras regiões, nós temos bastante umidade no Maranhão, Piauí, o Ceará sendo atravessado por umidade, Bahia, bastante chuvas e umidade. E essa região, a ideia é que esse sistema, esse VECAM, inicialmente traga chuva, depois desapareça e tenhamos chuvas no Natal e no Ano Novo no Nordeste.